Abre a câmera aí, Fabrício, que eu tô com ele, Cristiano Rodrigues, nosso querido sapo. Tudo bem, tudo certo. Salve! Acordou cedo? Cedinho. Foi dormir cedo? Cedinho, acordei 15 para as 9. Sabe o que eu... Para a minha madrugada. Eu sempre conto a tua história aqui no programa, né? É complicado, né? Tu diz, eu nunca fui dormir tão cedo, nunca acordei tão cedo na minha vida como ele teve aqui aquela vez no sexto. É bom acordar cedo hoje. Vida corrida, noite, noturno, né? É, vida noturna, é isso aí. É um trabalho. Muito bom. Que bom tê-lo aqui, nesse dia tão especial, principalmente para ti, né? Bastante especial para mim, né, Jô? Porque é um dia que hoje a minha mãe faz aniversário, né? Dia 22. Até, inclusive, eu tinha falado dia 20 lá, né? É, e eu fui pesquisar para confirmar. Porque eu faço dia 20 de maio, né? Tá. Aí eu falando ali, meio emocionado, aí dia 20 de novembro, mas não, minha mãe faz aniversário dia 22. E o meu pai também. O pai e a mãe. O teu pai e a tua mãe. E a mãe faz dia 22. E os dois são vivos? Não, já estão lá em cima. Tá. Estão no outro plano. Os dois, a mesma data de aniversário. Isso, dia 22 de novembro. E dia do músico. E dia do músico. E o nome da minha mãe é Cecília. Cecília. Que é a padroeira dos músicos. Fica guardiã dos músicos, né? Olha só. Então, realmente é uma data para ti muito especial. Qual o número da minha casa? Especialzíssimo. Dá para jogar também. E eles tinham alguma ligação com a música? O meu pai, sim. A minha mãe também. A minha mãe, ela fez muito canto em igreja, né? Na católica, de coral, esses tipos. E o nome Cecília foi dado a ela por causa da santa? Tu sabes? Não, a história eu não sei. Eu não sei te falar a história. Se eu falar alguma coisa aqui, eu vou estar mentindo. Eu não lembro. Eu acho que pela data, né? Se ela era católica, né? Sim, sim. Pela data, eu acho que sim. Eu acho que o nome dela foi dado pela santa Cecília, né? Ou não também, né? Vai saber, porque ela foi uma coincidência. Uma coincidência, né? Uma coisa divina, né? Divina. Queres começar com esta música? A música Ave Maria da Rua. Gente, essa música. Ela é muito legal. Prestem atenção na letra dessa canção. No lixo dos quintais Na mesa do café No amor dos carnavais Na mão do pé Tu estás, tu estás No taba e no perdão No ódio e na oração Teu nome é Eja Que és Vigia Maria Ex glória e excessia Na noite fria Minha mãe, nossa filha Tu és qualquer mulher Mulher em qualquer dia Bastou o teu olhar Pra me calar De onde está você? Rogai por nós Minha mãe, nossa mãe Tu matas minha fome Nas letras do teu nome Não estou cantando só Cantamos todos nós Mas cada um nasceu Com a sua voz Pra dizer, pra falar De forma diferente O que todo mundo sente Segura minha mão Quando ela fraquejar E não deixe a solidão Me assustar Me assustar Minha mãe, nossa mãe Que matas minha fome Nas letras do teu nome Minha mãe, nossa mãe Tu matas minha fome Nas glória do teu nome Ai, minha mãezinha Rapaz do céu Fazia tempo que ninguém Me fazia chorar nesse programa Eu chorei também É emocionante Olha, eu não tenho vergonha De chorar não Mas fazia tempo Que eu não chorava no programa Mas, gente É demais Essa música é muito linda Ela é linda demais Ela é um hino Uma letra muito forte E a letra dela Ela tem um pouco a ver Com a minha mãe Um pouco, não Bastante E com a minha família A gente, todo mundo reunido Aquela coisa toda É muito forte, cara É muito forte mesmo pra mim Quando tu ouviu essa música Pela primeira vez Acho que tu pirou O Raul fez pra mim Eu conheci essa música Já há muitos anos Antes dela partir E no dia Que ela estava sendo Velada lá dentro Da nossa casa Que hoje a gente Já não tem mais essa casa Ela foi velada E eu fui tentar Tocar a música pra ela Eu fui tentar Fui lá atrás de casa Peguei uma viola E comecei a cantar Mas eu não consegui cantar Uma estrofe Ah, não deu, não deu Falei, não, não tem condições É, minha gente E aí é que eu digo Tem gente que acha Que Raul Seixo Se resume a Cowboy Fora da Lê Que é a única coisa Que conhece Quando eu digo Que a obra do Raul É incrível É disso que eu estou falando Porque não é uma música comercial Não é uma música Que as pessoas É quem gosta Quem curte Vai conhecer Mas assim tem muitas outras Canto Para Minha Morte Nossa, é um negócio absurdo Essa música Sei que já chegou A hora de se ir embora É melhor ficar Vim Vim Muita gente Tão Ele já toca Umas diferentes Do Raul Para mim Renatinho É um figuraço Gente boa demais Demais Um abraço Para ti Renato Janaína Ramos Bom dia Sapa Um dos maiores músicos Do mundo Grande abraço Minha amiguíssima Janaína Da suranga Da suranga E o Renato Parabéns Hoje Dia do músico Parabéns A toda essa galera Que sou muito fã Karina Pinheiro da Silva Bom dia Que canção Demais Essa aí é Olha Me arrepiei aqui Inteira Sibeli Palmas Grande sapo Verdadeiro músico Toca com todos os sentidos Parabéns Obrigado Sibeli É realmente Uma Profissão privilegiada Eu acho Na minha opinião Sim Para mim é Porque eu sou suspeito E falar Mas eu amo O que faço Amo o que faço Faço isso todos os dias Faz as pessoas chorarem Faz a apresentadora chorar Faz as pessoas se emocionarem Eu também chorei É Mas É uma profissão Realmente Belíssima Que lida Com o emocional Da gente Com as alegrias Com as tristezas Com as lembranças Porque A música Remete a gente A A outros Outros lugares Outros momentos Outros ciclos Outras Idades A pessoas Sim Então É demais É uma profissão Encantada Obrigado Eu só agradeço Obrigado Por esse dom Que Deus Que Deus me deu E minha família Também sempre Me dando apoio Naquela época Sempre me deram apoio O meu irmão Sérgio Foi uma Pessoa Que está sempre Do meu lado Sempre me Apoiando em tudo Na música E me dando A maior força Esse é o irmão Que eu tenho Muita gratidão Dele E o Cláudio Rodrigues Também está aqui Cláudio é Meu outro irmão Daí tu me mata Né meu irmão Diz ele Grande beijo Cláudio A Elisa Borrora Gonçalves Bom dia Ju Bom dia Para o nosso Querido vizinho E parabéns Para todos os músicos A Elisa Grande Elisa Beijo Elisa Tamo junto Minha vizinha Querida Alguma vez Na tua estrada Aí que já são Quantos anos Acho que 37 anos Ai acho que Olha Nem sabe Alguma vez Tu pensaste Em parar Você Sei lá Contador Ou ser outra coisa É Assim Em parar A gente pensa Assim Porque a gente Vê muitas coisas Às vezes não dão certo Sabe Mas só que isso Tudo são momentos Né Momentos Da vida Muitas coisas Não dão certo Aqui Não dão certo Ali Mas é momentos Né Então a gente Pensa Ah eu vou Mais Não dá pra ir Contra o talento Contra É dois minutos Que tu pensa assim E não tem jeito Olha pro teu instrumento Olha pro violão Não acabou Que parar o que Tá louco Não vou jogar nada Disso fora não Então a gente É Existe esse momento Né E não é só na música É Tudo quanto é profissão Né Que todo mundo tem Aqueles momentos ruins Que pensam Em Desistir É porque tem gente Que por incrível que pareça Nessa faixa Ainda acha que profissão Não é Que músico não é profissão Né Por incrível que pareça Tem gente Eu já ouvi isso Eu já ouvi isso Sabe Já ouvi isso Mas é Que barbaridade É uma coisa que a gente escuta Mas a gente não dá A gente não leva adiante Porque os bastidores Ninguém vê Né Carrega instrumento Imagina E vai E pega estrada Chega tarde E dorme mal Eu sou Suspeito de falar isso Porque eu fiquei com Com o Das Aranhas De hold Né Que é o que Eu trabalhei de hold Para eles De hold Para eles Oito anos Fiquei lá no Das Aranhas E tive o privilégio De gravar um disco Junto com eles Né Então meu nome Lá no disco E tudo E gravei um disco Junto Fazia duas músicas Com eles no palco Que é uma música Do Raul Como o vovó dizia Né E o preto e vermelho Fazia essas duas Músicas Com eles no palco E foi Sabe Lá eu carregava a caixa Eu fazia tudo E que bom Que tu passou por isso Né Nossa senhora Eu agradeço muito A eles São meus irmãos Faculdade 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 total Ali E eu tive O privilégio disso Porque eu aprendi Muita coisa ali Sabe E nisso Ninguém sabe O que que a gente Passa No momento do show Né Que eu tô lá atrás Atrás das caixas Eles ficam A gente de qualquer Qualquer coisinha Que tem ali O cara tem que estar ali E o que a gente Passa antes Né O que a gente Passa antes também É trabalhado É E isso eu tô falando Como hold Né E como músico É a mesma coisa também Porque tu batalha em casa Tu ouve música Tu tira música É um trabalho Gente Isso não é uma brincadeira Sabe Isso é um dom É um trabalho É qualquer outro trabalho Então a gente Eu Eu sou muito feliz Por eu ser músico Sabe Hoje Mas tem profissão Aí ótimas também Não Claro Hoje nós Eu sou a voz dos músicos Né A tua hoje A minha é maravilhosa Maravilhosa Sento aqui Papo Choro Volto música Coisa linda Aprendo Me divirto É ótima Minha profissão Mas Depois você está lá A gente Entrevisa Faz produção Coisa que não dá certo Isso aí A gente não mostra É verdade É tudo assim É tudo assim Toda profissão É assim Eu quero ouvir Uma clássica Que a gente Quando Quando vê lá no card Ah, sapo vai tocar A gente já Vem na mente Assim, né Essa é do sapo Essa não falta No repertório Do sapo Quero ouvir uma clássica Sua Eu já sei qual é Acho que eu já sei Qual é que também Toda vez que eu pensei em ti Eu pensei nessa música Ela esteve aqui Agora faz pouco tempo Acho que em Tubarão Foi, exatamente Pegou Pegou Manda Vou querer mandar Um beijo Um abraço E posso mandar Claro Para uma pessoa Muito especial Da minha vida Muito especial mesmo Uma pessoa guerreira Uma pessoa que está sempre Do meu lado Nos momentos ruins Nos momentos bons Que é a Silvana Beijo para a Silvana Aquela mulher maravilhosa Astral Demais, né Demais, demais Ela é demais Ela é tudo de bom Segura E a Silvana A CIDADE NO BRASIL 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 Luciane Passos aqui, parabéns para todos os músicos A CIDADE NO BRASIL 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 o grande Nagel. Nagel, imagina. Vai estar aqui no nosso... Nosso pretinho, nosso pretinho. Nosso sextou. O grande Nagel. Vai estar acompanhado do guitarrista da Gal Costa. O Luiz Meira? É. O Luiz Meira, meu amigão. Vai estar aqui também, Luiz? Vai estar aqui sexta-feira e vamos fazer show sexta-noite ali no Morro. Já tocamos junto muito, eu e ele. Já trabalhamos muito, né? Eu e ele junto. Luiz Meira é um queridão. É um querido. Grande Luiz Meira. Um abraço para ele, se eles estiverem nos vendo aí. É isso aí, vai estar aqui. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Ligadinha aqui do Alto Feliz. Depois de chorar, vamos dançar. É isso aí, né? A Olíria de Lourdes, ligadinha aqui no Alto Feliz. Mandou um vídeo aqui. Ai, que legal. Ela dançando aqui em casa. Vou mandar aqui o pessoal da técnica botar aí para a gente curtir. É, aqui a gente chora, a gente dança. É isso aí que o... É isso aí, é isso. Ah, já está aqui o vídeo. Ah, é dança. Bota aí. Isso é a música. Olha aí, ó. Curtindo a gente, ó. Que bacana, Olíria. Obrigada. Legal. Quem mais aqui que mandou? Alguém mais aqui que mandou mensagem aqui? Tem o Renato aqui, curtindo. Também mandou foto aí da gente na TV. Muito boa. A Neia Felizberto pedindo canta Daza. Vamos fazer um Daza? Já que tu trabalhou com os homens, quem sabe? Vamos fazer um Daza Nenha, então. E o Daza curte Raul também, né? Nossa Senhora. Sou pequeno por coisas pequenas Brinco de louco só pra ficar do meu lado Eu beijo a flor pra ficar de bem contigo O que eu busquei esse cara E você irá usar a vida Oh, 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 africar Sair embaixo do céu É só pra te lembrar E sou pequeno por coisas pequenas O que eu busco só pra ficar do teu lado Mas vivo com ou sem você Mas vivo com ou sem Mas vivo com ou sem você Mas vivo com ou sem Saquei Saquei Se vão chover de quem Entra a chique de boa Nós Amém. Amém. A ilha de fogo, pra figura sorrindo, a ilha correndo e a maluca a cantor lindou. Você das areia. Aí, grande dasa. A Né, de Ana, que gosto tudo, que eu amo tudo que o sapo canta. Obrigado. É isso aí, ela ainda tá dizendo, João, eu ainda vou fazer um projeto de música nos bairros, é isso aí, bacana. Tamo junto. Tamo junto, né? Negócio é espalhar essa bênção aí. Meu netinho, de cinco aninhos, tá fazendo aula já. Tá fazendo aula. Já ganhou o culelê dele. Com cinco anos. Cinco aninhos. Então tá, então vamos... Eu já tô com medo, já. Com cinco anos fazendo aulas. Já tá com o culelê dele. Daqui dez anos, eu tenho certeza que ele vai estar tocando. Com cinco anos, daqui dez anos, tocando, digo, tocando mesmo, né? Daqui dois anos ou três anos, ele vai estar fazendo nota já, se ele ficar na escola. Claro. Aí, ele daqui dois anos já vai estar fazendo notas e cantando algumas coisas. Perce a sua avó aqui. Perce a sua avó, besta, babona. Que legal, né? Cinco aninhos. É demais, né? Feliz, né? Imagina. Além do que é uma terapia, né? Claro, eu queria falar agora, além de ser música, né? Música é uma coisa muito boa, só traz só coisas boas. Só coisas boas. Gente, o negócio é o seguinte, o nosso tempo aqui com o sapo hoje é curtinho. Eu avisei que era só uma palinha, né? A gente vai marcar pro sapo voltar aqui, um cestou, fazer ele acordar cedo de novo e tal. Então, vamos aproveitar ele, menos papo, mais som. Manda. Vou fazer um com o outro violão ali. Eu acho que vai sair o som. Tá, experimenta então. Vamos experimentar. Liga esse cabo naquele. Eu vou dar a meia volta aqui. Que a pessoa é assim, né? Eu não preciso, eu acho que cabe, sei que precisa. Ele não cabe aqui. Não, tenta, tenta. Vê se sai o som. Tira aquele, não dá pra botar nesse? Acho que vai sair som aí. Vê aí, Kevin, como é que fica? Dá um alô aqui pra mim. Posso mandar um abraço? Pode. Eu queria mandar um abraço pro meu grande amigo Marcos Santos. Meu brother, parceiro, grande Marquinho, estão aí. Um abraço, meu queridão. E um abraço também pro meu amigo Murilo Martinello, lá do Arroa de Silva, da farmácia Navegantes. Grande amigo meu também, Murilo. Um abraço pra ti, querido. Tamo junto. Show. Ó, o Kevin disse que pode mandar abraço, que fica bom. Viu? Viu? Viu como é que é? Quem sabe, sabe, né? Quem não sabe, tá quieto. Que cara, a gente deu um tiro no escuro aqui. Vamos fazer uma música do Nando Reis? Oh, nem gosto. Adoro o Nando Reis. Adoro, adoro, adoro. Eu não caio mais das roupas que eu cabia Eu não encho mais a casa de alegria Os anos se passaram enquanto eu dormia E quem eu queria bem me esquecia Será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu desculpei o que ninguém dizia? Não vou me adaptar Não vou me adaptar Não vou me adaptar Eu não vou me adaptar Eu não tenho mais a cara que eu tinha No espelho essa cara já não é minha Mas é que quando eu me toquei Achei tão estranho A minha barba estava desse tamanho Será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu desculpei o que ninguém dizia? Não vou me adaptar Não vou me adaptar Não vou me adaptar Não vou me adaptar Amém. E o Titãs vai voltar, não é? Vai! Eu vi, eu estou super feliz, super contente. Eu sabia que eu já fiz alguns trampos com eles. É mesmo? Eu trabalhei de road dois shows para eles, para o Titãs. Para o Tony Bellotto, só para ele, no palco ali. Eles estavam sem road nessa época, isso foi em 2006, 2007. O Florip estava sem road, ligado para o Daza. Foi eu correndo lá trabalhar para o Titãs. Peguei a guitarra do Tony lá, troquei as cordas, aquelas coisas todas. Afinei, fiz tudo, deixei tudo prontinho para ele. Cara, foi um prazer muito grande. Que energia, imagina. E a sozeira dos caras em cima do palco. Meu Deus, cara, claro que lá no público é muito legal a gente ver um show de uma banda nacional e tal, é muito legal. Mas a gente está ali do lado, sentindo a energia. O suor deles vingando. O suor, a energia deles, assim, sabe? É gratificante demais. Tu está junto ali com eles, tu sente junto com eles o que eles estão sentindo. Tu sente junto, que é muito legal. A gente curtiu realmente, assim, Titãs toda aquela época, né? Ter esse anúncio aí da volta dele. É muito legal. Eu já tinha prazer já de trabalhar com o Titãs, com a Elza Soares, com o Luiz Melodia, com a Sandra de Sá. Nossa! Eu já trabalhei pra eles, lá no SIC, né? Pra eles mesmo, fui hold deles. E o Luiz Melodia também é um cara que... Eu já fiz hold pra ele também. Tocamos junto já, eu e ele também. É um querido que vai estar aqui, né? Eu acho que... Quando que vai estar aqui? Ele é um queridão. Jô, ele é demais. É um cara que é sentimental pra caramba. Baita de um músico. Ele, na música, ele domina, assim, perfeitamente. Ele é tudo de bom. Que maravilha. E vocês vão curtir. Luiz Melodia, gente. Sexta-feira aqui, junto com o Nagel. Junto com o Nagel. Nosso... Olha, outro grande aqui, Jorge Fidelis. Opa, Jojã. Grande. Um beijo, parabéns pelo seu dia, Jorge Fidelis. Esse merece tudo de bom também, né? Merece. Outra peça única que tem aqui também, que ele é... Ele é demais. O Jorge, grande músico. Me inspiro muito nele. E agora ele tá com esse novo trabalho dele aí, que é excelente, né? Esse EP dele aí, excelente mesmo. Jorge, parabéns. Continue assim, porque tu é o cara, bicho. É, esteve aqui recentemente também. É uma pessoa sensacional, cara. Ele é demais. E eu gosto muito de conversar com o Jorge, porque eu acho ele muito... Muito inteligente, assim, ele fala umas coisas, assim, pra abrir a mente da gente. É verdade, ele é muito massa. É. Muito legal. Tá dizendo ele aqui, grande sapo, grande músico e amigo, abraço pra vocês. Loja Equilíbrio aqui, canta muito. Edna Sexóloga, bom dia, bom dia, minha lindona. Então, vamos fazer mais um som. Fazer mais uma? Né? Aquele repertório. Porra, o sapo. Fazer um... Fazer um Zé Ramalho. Ô! Fazer um Zé Ramalho. Ó, o Claudio tá dizendo que não fez, tá perfeito o som. Opa, coisa boa. Obrigado, mano. Ó, o Claudio tá dizendo que não fez, tá perfeito o som, tá perfeito o som, tá perfeito o som, tá perfeito o som, tá perfeito o som. Papiões, já me diziam. E nas torturas, toda carne se traí. E normalmente, comumente, fatalmente, felizmente, disto e sentimento e me desencontrai. Ó, 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 ó. Com aflição, ó, ó, ó. Os aviões que vomitavam paraquedas Nas casas vagas, casas vivas, casas boas Que nos delírios meus brilhos temer Meu casamento, movimento, sacamento, documento Como passamento, quero mais se ver Com precisão Serra! Muito bom, muito bom. É um repertório abusado, né? Não tem erro. Não tem como não agradar o público, né? Só a música boa. Legal, né? Gente, viaja. Meu Deus, meu Deus. Lamento muito sábado não estar lá para curtir. Mas é, Josinha, tu vai fazer uma falta lá, sabia? Sim. Porque tu chega, as pessoas ficam felizes em te ver Tu já chega, já dominando o pedaço Cara, é muito legal. Dá aquela canja Dá a suba no palco Dá aquela canja com nós Cantar o Pizza High O Pizza High Isso aí Já vim lá, tá calado, tá calado, tá calado O Mr. Russo não pode nem me ver Ficou louco comigo Cara, cara, é muito legal Que hora vai começar sábado lá? Vai começar meio... Acredite que 11 horas 11 horas? É, 11 horas da manhã vai começar Vai até umas 5 Ah, pois é Posso dar um toquezinho aqui, rapidinho? Claro Fica à vontade Capana Claro Capana, imagina Então, todo mundo... Cobrei do capana esses dias daí Quando é que abre, do neguinho Quando é que abre esse capana, pelo amor de Deus Então Sapo, assim, ó Eu, quando eu tenho para elogiar, eu elogio Quando eu tenho para criticar, eu critico Pronto, eu sou assim Eu estou fora disso aí, tá Eu acho que nós estamos mal Aqui em Araranguana, estamos mal de pubzinho De lugar, bacana, minha gente Está uma pobreza sem fins Como a gente estava falando antes Somos ricos em músico, em música Não, não, está muito falado Aleluia que temos aí o Central Aleluia que temos aí a Boat Que é um lugar que pegou Galera gosta É Tá, abre lá seu espaço Para todos os tipos de músicos Que eu acho bacana Domingo, por exemplo Pó de café tocou lá É... O que mais que temos? Capana Que faz uma falta danada Que por mim devia abrir o ano inteiro É verdade Neguinho... Concorda? Neguinho... Neguinho mata nós Né? Então, esse neguinho, pelo amor de Deus Quando é que abre capana? Porque tá feia coisa Aqui em Araranguá Tá muito feio Então, quero convidar todo mundo Para dia 10 agora De dezembro Vai reabrir o Capana, né? Amém A reabertura do Capana E vamos estar lá com o Sapo e Banda Fazendo aquele som para vocês lá Todo mundo convidado Certo, gente? Certo Vamos estar lá a partir das 8 horas Dia 10 Dia 10 Vamos anunciar muito aqui ainda Boa, Jomara O Sapo e Banda Quem que te acompanha? Vamos mandar um beijo para os meninos, né? Então, lá vai estar a banda Que a gente não toca junto há muito tempo Vai estar eu, Robinho Beira e Rui Opa! Nós quatro A gente não toca junto há muito tempo já, né? Com o Robinho, né? O Beira, de vez em quando, a gente toca junto, né? O Rui, às vezes Mas nós quatro, juntos, faz muito tempo Uau! Então, a gente tem uma sincronia muito forte, assim, com a música, sabe? Com o palco, com a música Que legal! Então, pai, eu estou felizassimo de fazer esse som lá dia 10, lá no Capaneiro Então, um abraço para o Robinho Parabéns Abraço para o Beira Parabéns Abraço para o Rui Parabéns Tamo junto, né? Todos uns queridaços Queridaços, é verdade E... O que que eu ia falar? Ah, gente, lá no Capana É o seguinte, né? Capana, Lota Né? Porque a galera curte É um público bacana É um público diferenciado Chega um pouquinho mais cedo, né? É verdade Chega mais cedo É verdade Fica a dica aí, né? A pessoa conhece a Nath Isso aí Chega mais cedo Pega uma mesinha bacana Eu, por exemplo, gosto de pegar uma mesa perto do palco Que eu gosto de interagir com... Então, a gente tem que se organizar Depois não reclama, né? Show de bola Ele tem aquela parte lá atrás também Agora, quando é tempo bom, ele coloca o palco lá naquela parte aberta, né? Sim, sim, sim Ah, muito massa Nossa É bem legal porque é aberto, né? Está ali, está ali naquele calor E... Porque é muita gente lá Dá muita gente, né? É E só gente boa também, né? Só gente bacana É um lugar que vai... Pessoal bacana Pessoal que interage com a banda Com a música Pessoal educado Quando eu digo gente bacana A gente é assim, ó Nossa, nós já somos mais velhinhos, né? Sim Nós temos uma certa estrada, né? Eu estou com 32 anos É, eu também Sou bem jovem Está com 29, né? É 20... 35 35 35 35 Continua Eu acho que estou com 32 32 É uma ascota, né? É uma ascota boa, né? Então, aí, né? A gente... A gente, quando fala público bacana A gente quer dizer assim Que são pessoas da mesma vibe etária Vai etária, amor Vai etária Esse nome não tinha ouvido ainda Nem eu Criei agora Vai ficar no meu caderno Vai etária Vai etária, amor Isso Ai, vamos então Gente, eu já estou com o meu tempo estourado aqui Com o... Estou com o... Eu tenho que fazer o quadro com a Lorela ainda aqui Ela está mandando o recado aqui, meninos Que ela está aguardando aceitarem aí, tá? Então, vamos fazer a saideira aqui com o sapo Te agradecer muito pela tua vinda Parabéns Muito obrigado também Muito obrigado E vou marcar um dia pra ver essa banda toda aqui no... No sexto Isso Opa Vou fazer sim É nóis Demorou Tamo aí Tá? Vai fechar Vai fechar com o chave de olho Quero fazer certos amigos Opa Meu Deus do céu Ele arrasa, né? Um grande amigo nosso, né? Que nos deixou Mas está lá em cima e está olhando por nós E deixa uma grande obra também, né? Nossa senhora, com certeza Grande Daniel, você não Vamos lá então Quando esse trem de alegria E a maravilha da gente Sempre que estás ao mais perto É o nosso coração Difícil se saber da hora O que a gente sente De certos amigos Nos vosso que o mundo ainda é bom E saber Que tendo você do meu lado Me sinto mais forte Quero beijar o teu rosto E pegar tua mão Se cada estrela no céu É um amigo na terra A força bacalha do encontro É uma constelação No meia De que planeta você é Eu faço o que você quiser Em trocar o teu amor Em trocar o teu amor Posso te dar o que eu sou Amigo é o cobertor Portado de estrelas Estrelas Constelação Na fila louca A vida é pouca E o que vale é se querer Constelação Na fila louca A fila louca A fila louca E o que vale é se querer Mais e mais Qui mais Qui A fila louca 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 Meu Deus do céu, fechou com chave de ouro mesmo. Ó, tem mais comentário aqui, Luiz Geraldo Silva, grande sapo. Esse é a lenda, não desmerecendo os outros músicos da nossa região, mas todos os saudosistas dos bailes dos anos 90 sempre se lembrarão desse cara. Que repertório, o cara consegue tirar da manga a música do Raulzito chamada Nossa Senhora da Rua em plena terça de manhã, sem palavras. Luiz Geraldo, falaste tudo. Falou tudo, cara, falou tudo. Obrigado. Falaste tudo e tem mais aqui algum recadinho. Deixa eu ver quem é que mais mandaram. Ah, mandaram aqui para o Big. Celso, irmão do Sá, pediu para ele tocar uma do Raul e mandaram um abraço para a turma do Táxi do Centro. Então só vai um abraço, que o Raul já deu e nós temos também. Um abraço para o meu irmão Celso. Beijo, meu querido. Tamo junto. Ai, ai. Não dá mais tempo. Muito bom. Obrigadão. Obrigado também, Jô. Obrigado pelo convite. Obrigada pelas lágrimas aqui. Estou sempre à tua disposição, tá? Estou sempre à tua disposição para o que der e vier. Tamo junto. Show de bola. Obrigado pelas lágrimas também. É isso aí, merecida a homenagem a teus pais e em especial a tua mãezinha aí, né? Que tem o nome da Santa Cecília, padroeira dos músicos. Agora tu senta aí um pouquinho, se senta aí para trás, que eu só vou chamar o meu quadro aqui com a Lorela, daí eu já te libero. Tá bom. Fechou? Então tá. Então tá.